Bom pessoal, o passado, uma semana desde o término do segundo turno, acabou acontecendo mais ou menos aquilo que nós dizíamos que poderia acontecer com o Ciro Gomes ser o grande vencedor de 2020. Ele não foi o grande vencedor, mas ele foi um dos vencedores. E ele não foi o grande vencedor porque duas localidades que eram estratégicas para ele vencer, ele não conseguiu prosperar. Que foi em São Paulo, com a aliança dele com o PSB do Márcio França, que acabou ficando no primeiro turno. E a própria candidatura do PDT no Rio de Janeiro, um estado que o Ciro Gomes, na capital, teve 19% dos votos em 2018. Então era esperado um desempenho melhor da Marta Rocha, o que acabou não acontecendo. Ela ficou fora do segundo turno, perdeu para o Marcelo Crivella. Mas em compensação, no Nordeste, o Ciro Gomes virou uma espécie de rei do cangaço, rei do Nordeste. Porque a parceria dele com o PSB rendeu muitos frutos em várias capitais. Hoje o Ciro Gomes tem diretamente ou indiretamente como aliança com o PSB, Maceió, também tem Aracaju, própria Recife, que é uma capital super importante com o João Campos, Fortaleza, que é a do PDT. E podemos dizer Salvador também. Salvador mais com aliança com o Democratas, mas Ciro Gomes conseguiu ali uma zona de influência importante no Nordeste. Agora, a grande questão que fica é o que vai acontecer depois? O que Ciro Gomes vai fazer para 2020, para 2022 com todas essas cidades? Porque você pode ter na sua mão ovos e farinha e fazer um omelete, ou fazer ovo frito, ou não fazer nada. Então, quais serão os caminhos para Ciro Gomes e o que vai acontecer daqui para frente? E eu gostaria já de pedir, claro, o seu like. Eu sei que vocês gostam quando eu faço essas análises sobre o Ciro Gomes. Fazemos porque o Ciro Gomes é um pré-candidato a 2022. Então, eu já peço o seu like, se inscreva no canal. 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta do canal. Vamos analisar primeiro o resultado das eleições de 2020. Ciro Gomes é o novo rei do Nordeste. Isso é bom, mas isso também tem um lado negativo. Porque as candidaturas da Marta Rocha e do Márcio França eram importantes para o Ciro Gomes conseguir romper a barreira que ele tem nessa zona de influência que é muito restrita ao Nordeste. Claro que com a parceria com o PSB e também as próprias candidaturas do PDT, o Ciro Gomes pode acabar expandindo a sua influência para além do estado do Ceará. O que, claro, é sempre importante. Mas vai haver uma dificuldade para o Ciro Gomes. Porque hoje, no Nordeste, o grande adversário talvez não seja nem mais Lula ou PT. O grande adversário hoje é justamente o Bolsonaro. Porque graças ao Renda, ao Bolsa Família, ao Renda Cidadão, ao Auxílio Emergencial, a aprovação do Bolsonaro hoje é grande no Nordeste. Muito grande. A parcela da população que mais aprova o Bolsonaro está no Nordeste. Tanto que, segundo as pesquisas de intenção de voto para 2022, hoje, se a eleição fosse hoje, Bolsonaro venceria no Nordeste tanto Lula quanto Sérgio Moro. Então esse é um resultado significativo que o Ciro Gomes vai ter que encarar onde Bolsonaro é mais influente hoje. Tirando, claro, o Centro-Oeste. Mas lá no Centro-Oeste não tem nem discussão. Até o Sérgio Moro perde para o Bolsonaro lá. Mas então essa é uma dificuldade para o Ciro Gomes. O que vai depender? O Ciro Gomes vai precisar que os candidatos que ele conseguiu eleger, que os futuros prefeitos, façam bons trabalhos nas suas capitais e comecem a projetar candidaturas para o governo do Estado. Porque se os prefeitos das capitais do Nordeste forem bons candidatos ou forem bons políticos, você começa a ter uma projeção das candidaturas de esquerda para 2022 para o governo do Estado abafando assim o ímpeto de Bolsonaro na região. Mas, claro, é um trabalho muito árduo porque Bolsonaro, como ele é o presidente, ele sempre tem a vantagem e ele pode mexer os pauzinhos aqui e acolá para conseguir um auxílio emergencial ou uma medida mais populista. E nós estamos vendo ele jogando com a vacina politicamente para dar tempo de aprovar a expansão, a perpetuação, melhor dizendo, do auxílio emergencial e a prorrogação do auxílio emergencial, que vai acabar agora no fim do ano. Se não houver a vacina até março, o estado de calamidade pode expandir, pode aumentar e aí nós vamos ter que continuar pagando o auxílio emergencial, garantindo assim a influência de Bolsonaro nessa área mais populista, nesse âmbito social, que é aquilo que Bolsonaro acredita que vai levá-lo à vitória em 22. Então esse é um ponto no Nordeste. Agora, no Sudeste, que é onde a situação está mais indefinida, por incrível que pareça, o Ciro Gomes vai ter um pouco mais de dificuldade. Porque hoje o Nordeste não aprova Bolsonaro. Tanto que nessa região, no segundo turno, se as eleições fossem hoje, Bolsonaro perderia para Sérgio Moro e para Lula com a mesma intenção de votos. Não é nem um ponto a mais, um ponto a menos. É a mesma pontuação. Então nós temos que essa região é uma região bastante anti-Bolsonaro. E esse é um sentimento que vai prosperar. E nós sabemos que quanto mais elevado o nível socioeconômico de um eleitor, maior é a chance dele rejeitar o presidente da República. Isso as pesquisas mostram, as pesquisas de intenção de voto mostraram isso, as próprias pesquisas de aprovação de Bolsonaro mostram isso. Por isso que eu não digo que o Ciro Gomes foi o grande vencedor das eleições. Porque se ele tivesse conseguido ir ao segundo turno com a Marta Rocha e com o Márcio França, ele já teria aí um pouco mais de facilidade. Ah, mas e o Calil? O Calil é o prefeito de Belo Horizonte, foi reeleito com uma quantidade gigantesca de votos, muito à frente do segundo colocado, eleito no primeiro turno. O Calil, ele é do PSD, o partido de Kassab, é um partido fisiológico, nós sabemos disso. E há a possibilidade do Calil sair como candidato à presidência, governo do estado, ou até mesmo uma vice-presidência do Ciro Gomes. Isso aí aparentemente já foi até ventilado. Mas ainda está indefinido qual será o futuro do Calil. E o PSD, nós temos que lembrar, é um partido fisiológico. Pode ser que ele acabe compondo com um partido mais à direita, como no caso João Dória, PSDB, Democratas. E esse é outro ponto também que o Ciro Gomes vai ter que trabalhar. Ele precisa de um apoio de centro-direita. Não tem como. Essas eleições mostraram que o apoio da centro-direita é fundamental para derrotar alguns candidatos da extrema-direita. E o PSD é um partido importante para o Ciro Gomes conseguir uma força política, principalmente caso o Calil saia de vice. Porque se o Calil sair de vice, alguém que foi eleito no primeiro turno em Belo Horizonte, a terceira maior cidade do país, a influência em Minas Gerais, pode ser que migre para Ciro Gomes. Então a aliança com o Calil hoje é algo estratégico. Talvez mais estratégico do que um próprio vice do Democratas. O Democratas hoje é vice do governo do Estado. Se Dória sair, é muito possível que um vice do Democratas assuma, um candidato do Democratas assuma. Então é complicado esse namoro entre Ciro Gomes e o Democratas. É capaz que eles fiquem mais ao lado do PSDB. E há também a incógnita Luciano Huck. Se Huck sair, qual vai ser o partido que vai apoiá-lo? O PSD, o outro partido que pode apoiá-lo? O Democratas, o PSDB. Então essa é uma situação que o Ciro Gomes vai ter que ficar muito atento. Ele não pode se desgrudar do PSD de jeito nenhum, porque ou o PSD ou o Democratas precisam compor a chapa com o Ciro Gomes. Agora, há um outro problema, uma outra questão envolvendo o grande aliado de Ciro Gomes hoje, que é o PSB. O PSB tem toda uma conversinha, um converscote com o PCdoB, do Flávio Dino. O PCdoB está numa dificuldade muito grande, uma situação complicadíssima por conta da cláusula de barreira. O PCdoB é um partido pequeno hoje, e pode ser que não exista mais. Então há uma conversa do PCdoB com o PSB para uma fusão dos dois. Isso daria um partido, de fato, forte e com muito dinheiro. Vai lançar candidatura própria esse novo partido, caso ele saia dessa fusão? Então é uma dificuldade que o Ciro Gomes vai ter. Ele tem que gerenciar o PSB para que o PSB não acabe indo para o lado do PCdoB, formando aí esse super partido de esquerda. Essas são as opções do Ciro Gomes, a situação do Ciro Gomes. Nós precisamos ver o que ele vai fazer com isso. O que ele precisa fazer hoje é monitorar os prefeitos do PSB, esperar que eles façam uma boa administração no Nordeste, freando assim o avanço de Bolsonaro, e precisa trabalhar a influência justamente no Sudeste. Por isso que é importante Ciro Gomes continuar se distanciando do PT, para mostrar que ele é uma via alternativa à esquerda, com um certo pezinho ali numa centro-direita. Porque aí ele consegue configurar uma candidatura de centro. É difícil, como eu já falei para vocês há muito tempo, muito complicado para o Ciro Gomes. Ele tem ali aquela barreira dos 12%, mas tem um caminho a ser trilhado. E as eleições de 2020 reforçam um ponto que nós falávamos aqui no canal, ele está no caminho certo. Se vai surtir efeito, nós não sabemos. Se ele vai conseguir ser vitorioso, levando a presença da República. Nós não sabemos. É difícil, claro que é. Mas o caminho está sendo bem feito. Teve alguns erros? Sim, teve. Mas, no grosso modo, é uma estratégia que está sendo colocada em prática, e está sendo boa. Vamos continuar esperando. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no canal e ative as notificações. E você também pode me seguir lá no Twitter, é arroba Profileo Oficial. E você também pode me seguir lá no canal.